Olá! Titia tá de volta pra falar sobre a dieta Dukan, exatamente. Muitos têm me perguntado como que eu perdi 12 quilos em 15 dias. E aí rolou mó bafafá e eu vou contar pra vocês o que é escada nutricional do Dr. Pierre Dukan. Roda a vinheta! Para quem não sabe, a dieta deve ser começada numa segunda-feira, exatamente, que é o dia mundial do começo da dieta. Mas eu, eu, Carol Botaro, ensino vocês a lerem primeiro o livro da dieta tradicional do Dr. Pierre Dukan, tá? Que é a dieta Dukan, do Dr. Pierre Dukan. Você encontra em qualquer livraria, inclusive tem free lá no grupo Minha Dieta Dukan, traço apoio no Facebook. Por que você tem que ler esse livro? Porque é realmente a base da dieta pra você entender o que é a dieta Dukan, tá? Segunda-feira é o dia de PP, proteína pura. O que é esse proteína pura? É o dia que você vai comer bastante a qualquer hora do dia ou da noite. Exatamente, qualquer hora do dia ou da noite, exatamente. É isso mesmo que você entendeu, não passar fome. O negócio é não passar fome. Proteína pura. O que são essas proteínas puras? São carnes magras, são peixes de todos os tipos. Frango, tá? Sem gordura, gente. Frutos do mar, ganso, pato. Claro, novamente, sem gordura. Muito presunto, muito ovo. Exatamente, muito presunto, muito ovo. Se você não tem colesterol, né? Porque se você tem colesterol, você tem que maneirar aí no ovo. Eu recomendo que você tome dois litros, no mínimo, de água por dia ou de chá. Se você não consegue beber água como eu, aí rola um chazinho, né, fi? Porque ninguém aguenta, né? Ninguém é de ferro. Então, nessa segunda-feira, exatamente. 20 minutos de caminhada ou de outro exercício físico, meia hora. Terça-feira, meu fi! Terça-feira chegou, fi! E aí você já pode comer outras coisas. Por exemplo, legumes e verduras. Exatamente. Legumes e verduras você já pode comer na terça-feira. Mas a dica, não pode comer batata. E cenoura e beterraba você tem que comer com moderação, porque tem muito açúcar. Então, como eu disse, legumes e verduras cozidos ou crus, você pode comer à vontade. Mas aumenta aí, além de tudo, a caminhada. Você vai fazer de 30 minutos a caminhada ou 40 minutos exercícios físicos. Não esqueça, porque isso é fundamental na dieta. Quarta-feira, meu fi! Quarta-feira, fi! Quarta-feira, fi! Já pode comer o que você comeu na segunda, o que você comeu na terça e muito mais. Na quarta, além de você comer proteína pura, você pode comer legumes e verduras e uma porção de fruta. Exatamente. Pra quem sente saudade da fruta, na quarta-feira já vai matar, fi. Porque na quarta já pode comer uma porçãozinha aí de fruta, né, fi? O que seria essa porçãozinha de fruta? Exceção. Com exceções acontecem. Então, o que você não pode comer de jeito nenhum, salvo. Você não pode comer a batata, a uva e aquelas frutinhas secas, sabe, que tem sempre um pouquinho de açúcar. Não, você não pode comer de jeito nenhum. É quinta-feira, é quinta-feira, é quinta-feira, feira, 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 já pode comer pão. É quinta-feira, é quinta-feira, já pode comer um pãozinho integral. Na quinta-feira, além de você comer proteína, legumes, verduras, fruta, você ainda vai concluir o pão integral, meu povo. O pão integral. Aleluia, 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 aleluia. Fatias de pão integral, exatamente. Duas fatias de pão integral. Só duas, tá? Não vai me comer mais, não, porque senão você não emagrece, vai falar que a culpa é do doutor Ducan, porque você não comeu direito e aí a dieta não vai funcionar, né? O rapaz que eu pago tá cortando a grama, Fih, tá atrapalhando no meu vídeo, ouve. Tá de sacanagem comigo, né, Fih? Na hora que eu vou gravar ele vai decidir cortar a grama, Fih. Não é uma sacanagem danada. Vou lembrar de novo, em nenhum dia você pode esquecer de tomar dois litros de água e fazer a sua caminhada ou atividade física. Isso é fundamental. Na dieta. Até o gato tá querendo entrar na sala, Fih. Aêêêêêêêêêêê! Chegou a sexta-feira! É sexta-feira? É sexta-feira. O que vai ter pra hoje? Não sei, não vai ter nada, porque eu não tenho dinheiro. Fala oi! Eu sou esponquinho. Eu sou esponquinho da minha mãe. Eu sou gostoso, mas eu não faço dieta, porque eu já sou magrinho. Lembrando mais uma vez que a atividade física e os 2 litros de água permanecem durante todos os dias da dieta O que seria na sexta-feira? Então na sexta-feira, 40 minutos de atividade física ou 30 minutos de caminhada Continua isso daí, gente Meu filho, minha fia, continua E 2 litros de água 2 litros de água ou de chá Se você não gostar de água como eu, tem que ter um saborzinho, toma chá Na sexta-feira você pode incluir tudo o que você comeu Na segunda, na terça, na quarta, na quinta Vai comer na sexta, fio Só que você vai ainda acrescentar Vai acrescentar ainda, fio Vai acrescentar ainda, fio Vai acrescentar mais o que, fio Mais o que 40 gramas de queijo Com até 50% de gordura Exatamente, fio Você vai poder comer aquele queijinho que você tem vontade de comer E não pode na segunda, na terça, na quarta e na quinta Chegou o sábado, fio Chegou o sábado, chegou o sábado Chegou, fio Chegou o sábado Aí no sábado Além de você comer tudo o que você comeu Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta Você ainda vai incluir Exatamente, você vai poder comer o amido de milho, fio Exatamente uma porção de amido de milho Exatamente Sabe? Aquele pacotinho amarelinho Que eu não vou fazer propaganda Sabe aquele pacotinho amarelinho? Tá meio gato aí atrás Ai, dá uma olhada Dando rolar na minha mesa Aquele pacotinho amarelinho que faz mingau Então, aquilo lá é amido de milho Você vai ter uma porção disso daí No sábado, tá? Então, o sábado pra ficar uma feliz Você pode comer, enfim Duas fatias de pão Legumes Verduras Proteína Cara, o queijinho Sensacional essa dieta, gente Sensacional Né? Eu adoro Eu adoro Chegou o domingo O dia da gente fazer o nosso agradecimento semanal Nas nossas igrejas Independente da sua religião Se você puder fazer em casa Sempre bom Também uma oração Enfim Agradecer a Deus Por toda a oportunidade da sua vida Tanto as boas Quanto as más também Porque com as más Nós aprendemos a viver também Não é mesmo? Então, no domingo No domingo Além de tudo isso Além de agradecer a Deus Pela oportunidade de vida Você ainda vai poder comer Uma refeição de gala Tudo que você comeu Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sábado Você ainda vai poder fazer uma refeição de gala Gala No domingo Exatamente Sabe aquele brigadeiro Que você tem vontade de comer na semana Que você não pode? Sabe aquela feijoada Que você não pode comer na semana E você também não pode? Enfim Sabe aquela refeição Que você não pode comer Durante a semana? Exatamente A refeição de gala É isso Você vai pegar o almoço Ou A janta E vai fazer Uma refeição Porção pequena Tá gente? Não é tipo um prato de pedreiro Né? Um pratão de pedreiro Esquece Esquece o pratinho aí De pedreiro Você vai comer um prato normal Não de pedreiro Tá? Um prato pequeno Uma porção pequena Do que você tiver mais vontade No almoço Ou Na janta Tá bom? Então Fica a minha dica Pra vocês emagrecerem Eu tô conseguindo emagrecer Eu já dei dica Pra falar pra vocês O que eu como Quando eu tenho vontade De comer Alguma coisa E eu tô com fome Eu como sempre meus snacks No outro vídeo Eu já falei Meus snacks São praticamente Pimentão Celery Né? Chuchu Abobrinha Então é o que eu como Sempre direto E tem me ajudado Muito A emagrecer Tá? Não esquece do chá Eu encho Meu Minha garrafinha De um litro Duas vezes ao dia Eu tenho que tomar aquilo lá E tem me ajudado Bastante também Tá bom? Pra não me ressecar Pra mim poder ir no banheiro Né Fih? Porque É Fih Porque senão você fica estressado Eu não quero ficar estressado não Né? Senão meu marido me põe pra fora Ou eu ponho ele pra fora Fih Que é mais fácil Eu sou a mulher da casa Né Fih? Então Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Das dicas Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma